Olá, Deus te abençoe! Graças a Deus! Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais, sua casa, sua família, seu dia. Eu espero encontrá-los muito bem. Deixar melhor, com saúde. Sim, porque nós oramos por isso. E eu amo receber as boas notícias. Quantos que me contam que no finalzinho do programa, após a oração, a dor já tinha ido embora, aquela angústia, aquele desânimo, aquela vontade de desistir e até de morrer. Quantas pessoas que já me contaram isso. Bispa, eu não queria mais viver. Mas a partir daquele momento que a palavra, eu ouvi o programa, a palavra entrou. Quando o programa terminou, aquilo já tinha ido embora. Aquela opressão, aquele peso, aquela vontade de desistir até da vida. Então, assim, isso é maravilhoso. Muito obrigada pelas, pelas mensagens, pelos testemunhos, por estar aí. Muito obrigada por me receber aí na sua casa. E creia, 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 creia. Continue olhando para o Senhor. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Confie em Deus. Sempre tenha uma saída com Deus. Sempre. Lembrem-se de que as tentações que sobrevêm a vida de vocês não são diferentes das que outros experimentam. E Deus é fiel. E Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída de modo que vocês, de modo que vocês não venham a cair. Sempre há uma saída com Deus. E ele não permite nada além do que possamos suportar. Tudo que temos que fazer é invocá-lo. Ouvir o que ele está dizendo, correr para ele, nos esconder nele. Tem saída. Então, assim, desistir não é a saída. Morrer não é a saída, não é a solução. Mas buscar a Deus. Correr para ele. Ouvir a sua palavra. Se agarrar a ele com toda força. Ele é a porta. Jesus é a porta. E nele nós encontramos tudo, absolutamente tudo que nós precisamos. Não, não fique aí, de jeito ó, de jeito nenhum. Olhando, para de olhar para situações ruins. Não fica aí. Nesse lugar. Vamos sair dele. O Abraão estava lá, melancólico, chateado. Deus disse, sai daí. Saia dessa tenda. Olha para o alto. Saia. Vamos sair disso aí. Porque esse não vai ser o seu fim. Eu não sei o que você está vivendo. Mas não vai ser o seu fim. Deus tem coisa grande com você. Ele tem te sustentado. Ele tem preservado a sua vida. Ele te trouxe até aqui. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Ele vai continuar cuidando. Creia nisso. De todo o seu coração. E alegra. Se anima. Receba a palavra do Senhor. Receba o abraço do seu Abraão. Perceba. Perceba o Espírito Santo falando com você. E dizendo, confia, levanta, porque eu estou com você. Olha que palavra. Maravilhosa. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Quem já não passou por momentos duros, difíceis? De olhar e pensar. Eu nunca vou sair disso aqui. Não, não tem como. Não vai mudar. Mas o Senhor quer que você creia na sua palavra. Que você deixe a palavra entrar. Tenha o coração aberto. Porque isso aqui é um presente pra você. Aliás, Ele tem nos presenteado. Deus nos deu Jesus. E através de Jesus nós fomos redimidos, resgatados. O nosso maior presente foi Jesus. E através de Jesus nós recebemos vida, esperança. Nós nos alegraremos. Deus está dizendo, você vai se alegrar. E muito. E você vai cantar um hino de louvor, de vitória. Por causa daquilo que o Senhor, nosso Deus fez. O que Ele vai fazer? Ele vai fazer. E Ele está dizendo que Ele te veste, Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Através de Jesus, quando você crê no Senhor, você é salvo. E nele se torna uma pessoa vencedora mais que vencedora. Então hoje você pode estar vivendo um momento muito difícil. Mas o Senhor está garantindo que você vai se alegrar. Que você vai cantar. Você vai glorificá-lo por tudo que Ele fez, que Ele vai fazer na sua vida. Deus vai fazer. E Ele vai fazer coisas grandes. Ele te vestiu com a capa da salvação. Com a capa da vitória. E sabe o que é você ser vestido com a capa da salvação, com a capa da vitória? Ele nos vestiu. Com a capa da salvação, com a capa da vitória. É você ter a certeza de que as coisas mudam. Um momento difícil. É só um momento difícil. Tem saída, as coisas mudam. Eu amo Sião. E por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol. E a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Então Deus está dizendo que você vai se alegrar. Vai cantar o hino da vitória. Porque Ele já te vestiu com essa roupa da salvação. E com a capa da vitória. Você está vestido com a capa da vitória. E Ele não vai se calar. Ele não vai parar. Ele não vai descansar. Enquanto não descansarei. Até que a sua vitória brilhe como o sol. E a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Até que todos vejam. O que Ele fez na sua vida. Ele não vai descansar. Até que a sua vitória brilhe como o sol. Aleluia. Que amor, não é? Que amor. Jerusalém. Tira o Jerusalém e coloca seu nome. Todas as nações verão a sua vitória. Todos verão a sua vitória. Tenha certeza disso. Eu sei. Que quando a gente está passando por algo muito difícil. A sensação é de que. Aquilo é eterno. Você nunca mais vai sair daquilo. Não tem saída. Não tem como. Você não consegue ver como. Mas Deus tem. Deus tem. E Ele não vai descansar. Enquanto a sua vitória não brilhar. Como o sol. E. Todos vão ver a sua vitória. Todos vão ver o tamanho do milagre. O tamanho da mudança. A transformação que Deus vai operar aí. Todos vão ver. Todas as nações verão a sua vitória. Todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. A beleza. Da glória de Deus na sua vida. Gente importante. Gente importante. Vai ter que se render ao que Deus vai fazer na sua vida. Você terá um novo nome. Um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor seu Deus. Uma bela coroa é honra. Está falando de honra. Nunca mais a chamarão de abandonada. E a sua terra não será mais chamada de arrasada. Talvez hoje quem olha para você. Você é uma terra arrasada. E a forma das pessoas falarem sobre você, quando elas se referem a você, é de forma muito negativa, ruim, humilhante. Talvez hoje a sua situação é de humilhação. É de terra arrasada. Quem olha é terra arrasada. Mas quando o Senhor diz que Ele está te vestindo com a capa da vitória. E que Ele não vai descansar. Enquanto a sua vitória não brilhar como o sol. E que todos verão. E que Ele vai mudar o seu nome. Você não vai ser mais chamado. Chamada. Daquele que não vai para frente. Nada dá certo. Não consegue nada. O que não consegue pagar o... Não sei. Aquela pessoa azarada. O caloteiro. A pessoa que... Onde coloca as mãos. Tudo vira pó. Porque as pessoas... Elas têm muita gente que é perversa. E quando vê você passando por um momento difícil. Às vezes é capaz de tripudiar. Odiar. E... Acabar de... De pesar. De humilhar. Vem com aquela pá de terra. Vamos jogar mais uma. E pesa mesmo. Às vezes familiar. Quem já não viveu isso? De familiar chegar e... E falar coisas. E humilhar. Por causa do momento que você está vivendo. Então, assim... A pessoa ser humilhada no trabalho. Na vizinhança. E... É duro. Está vivendo um momento financeiro difícil. Um momento de enfermidade. Perdeu o emprego. Não sabe o que vai fazer. As contas começam a se acumular. Fim. Situações acontecem. Mas com Deus. Você tem saída. Tem solução. O momento é só o momento. E eu estou acostumada a ver Deus pegar aquele que estava lá no pó. Olha que eu estou aí. Estou caminhando com Jesus há muito tempo. Lidando com gente. Com muita gente. Eu recebo mensagens todos os dias aos montes. Então... A gente ouve. Está na lida. Sabe o que está acontecendo. Vê a dor das pessoas. Nós lidamos com a dor das pessoas. A dor de uma perda. Aquele momento que parece irreversível. Difícil. A pessoa chora e não vê a saída. Mas... Quando essas pessoas... Perseveram em Deus. E elas buscam. Eu vejo Deus pegá-las. Lá do pó. Lá do esterco. Lá das cinzas. E levantá-las. Como está escrito. Do lixo. Está escrito assim. Tem uma tradução. O salmista fala. O senhor tira do lixo. Eu já vi o senhor tirar do lixo. Muita gente. Do lixo mesmo. Sabe? Gente que não tinha o que fazer. São muitas pessoas. Inclusive literalmente. Que trabalhavam com isso. E... Tenho destinos. Um dos casos que você conhece é do próprio Diego. Que ele trabalhou por muito tempo no lixão. E a história dele está aí. É muito forte. Muito forte. Abusado. E... E fome. E miséria. E humilhação. A forma como as pessoas falavam deles. Da família. E aí você olha para o Diego. Né? Olha aí. Olha o que Deus fez na vida do Diego. Família linda. Filhas lindas. Um casamento abençoado. Uma vida digna. Um homem de Deus. Então assim. Ah, meus queridos. Eu fico aqui horas. Horas. Contando. As maravilhas do Senhor. São muitas. Ele não mudou. E ele está dizendo. Que ele te vestiu. Com a capa da vitória. E que ele não vai descansar. Enquanto. A sua vitória não brilhar como o sol. E que ele vai. Fazer algo tão grande. Que todos vão ver. Gente grande vai ver. Ele vai mudar o seu nome. Você não vai ser mais o fracassado. Fracassada. Derrotado. O que só dá problema. Que não vai pra frente. Que deve e não paga. Que não tem vitória na vida. Que não tem sucesso. Deus vai mudar o seu nome. Você não será mais essa terra arrasada. Deus vai mudar as coisas radicalmente. E todos vão ver. A obra do Senhor. Não é o fim. Ele quer que você se levante. Que você receba essa palavra. Que você deixe ela entrar. Deixe ela entrar. Oh. Ele te vestiu com a capa da vitória. Você vai ver a mudança. Persevera. Vá até o fim. Está chegando. Creia. Esse processo está afindando. E você não vai mais voltar para esse lugar. Você não vai mais viver esse tipo de situação. Deus está fechando esse tempo. Você vai entrar num outro tempo. Numa outra estação. Creia nisso. Deus vai mudar o seu nome. Ele vai colocar um ponto final. Nessa terra arrasada. Você não vai ser mais chamado, chamada, de humilhada, de terra arrasada. Mas vai ser isso aqui. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. Ou seja, as pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida e através de você. A sua mensagem vai tocar vidas. Você vai ser um testemunho do poder de Deus, da glória de Deus. Ah, meus queridos. Eu não tenho tempo. Mas você conhece a minha história? Se me contassem lá atrás, meu Deus. Há mais de 30 anos, que eu não conheço aquela pessoa. Quando eu olho os álbuns de fotografias, eu não conheço aquela pessoa. Quando eu vejo fotos, sabe? Eu me vejo assim, eu falo, não sei quem é essa pessoa. Eu não identifico, sabe? Porque Deus mudou tudo. Minha forma de pensar, meu caráter, minha vida, tudo. Ele mudou meu nome. Ele mudou minha história. Ele mudou. Sabe, eu olho e penso lá. Eu nem sabia o que eu ia fazer. Não tinha nada que pudesse inspirar alguém. Não era uma pessoa relevante. E eu olho o que Deus fez. Eu tenho tanta coisa maravilhosa para contar. Sobre Deus. Deus. Ele não mudou. E Ele está aqui. Dizendo que Ele te vestiu com a capa da vitória. E que Ele não vai descansar enquanto a sua vitória não brilhar como o sol. E todos vão ver. E seu nome vai ser mudado. E você vai ser um testemunho vivo da glória de Deus. Deus vai botar um ponto final nessa humilhação. Nessa terra arrasada. Resista. Força. Continue. Porque os planos de Deus para você são muito altos. Siga em frente. Levanta a cabeça. Confia. Confia. Ó, ó. Fala aí. Eu estou vestido. Eu estou vestida com a capa da vitória. A sua parte é crer. Faça tudo. Que está ao seu alcance. Persevera. Persevera. Resista. Enxugue essas lágrimas. Se chorar de alegria. Começa a glorificar Deus. Se alegra. Vai passar. Vai terminar. Eu sei o que eu estou dizendo. O Senhor está aqui, ó. Te abençoando. Te presenteando. Mais, né? Essa palavra. É o amor de Deus sendo derramado aí. Na sua vida. É Ele dizendo. Eu estou com você. Eu te amo. Eu não te deixei. E tudo que eu prometi, eu vou fazer. Eu não me esqueci. Vai findar. E você vai viver um tempo. Novo. Inédito. Você vai testemunhar a glória de Deus. Resista. Confie em Deus. Vá até o fim. Porque Deus está com você. Está cuidando de tudo. Ele cuidou de você até aqui. Vai continuar cuidando. E Ele vai te levantar. Vai te honrar. Seu nome vai ser mudado. Você vai ter uma mensagem forte. Todos vão ver o poder de Deus. Na sua vida e através de você. Confie em Deus. Se crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Meu Deus querido, eu oro por cada vida que está comigo agora. Visita os lares. Visita os corações. Visita esse coração aflito. Que está tão sofrido, Senhor. Que chora. Visita, meu Deus. Cura agora. Passa bálsamo. Senhor, cura. Traz renovo. Força. Ânimo. Vigor. Cura. Para a alma. Para o corpo. Para a família. Para o financeiro. Cura, Senhor. Levanta essa pessoa. Derrama o óleo da alegria. Uma unção nova. Fresca. Cubra ela com teu sangue. Eu repreendo toda a seta demoníaca contra ela em nome de Jesus. Seja lá o que for que está oprimindo, pesando a vida dela. Eu repreendo em nome de Jesus. Que ela seja livre. Que as cadeias sejam quebradas. Que as maldições sejam quebradas em nome de Jesus. Que todo o peso, toda a opressão, todo o espírito da humilhação, sai em nome de Jesus. Sai agora. Em nome de Jesus. O espírito da humilhação, da vergonha. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo. E que ela seja renovada, restaurada, restituída, erguida, assarada. Poderosamente abençoada agora. Para a honra e a glória do teu nome. Eu abençoo lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para oração. Tudo que foi colocado para receber oração. Eu consagro e tomo posse de milagres, de respostas, de definições, de mudanças. Que eu deixe uma pessoa sarada, renovada para a glória do teu nome. Vestida com a capa da vitória. Segura! De que tem um Deus. Ela tem um Deus vivo que a ama. Que não a deixou que está com ela. Eu concordo com as orações que estão sendo feitas. Eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. E eu desligo tudo que tem estado aí, atrapalhando, pesando. Eu desligo aqui na terra para que seja desligado no céu. E eu peço a bênção sobre ela. Paz, alegria, renovo. Em nome de Jesus. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade. Uma unção de conquista. Essas unção são dez vezes mais nas finanças. Levanta mais semeadores porque precisamos. E provê, Senhor, a bunda. Vem, Senhor. Jorra bênçãos na vida desses fiéis. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas tenham sido fortalecidas, saradas, curadas, erguidas poderosamente. Encorajadas, consoladas, altamente e poderosamente abençoadas. Para a glória do teu nome. Eu tomo posse de boas notícias. Boas notícias para a glória do teu nome. Peço a tua bênção. Dou a minha bênção. Agradeço. Amém. 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 Graças a Deus. O número do Descrevida é zero. Operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Rua Taquari, 9, 9, 5, Namóque. Onde eu fico. Hoje vou estar domingo. Com muita alegria, as nove, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Para a família amada de Deus. Isso em todos os nossos templos. Teremos batismo. Hoje casa firme. Estamos aqui para apoiar. É um prazer. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. Amém.